Walter, o que é o Estrutural na Real? Eu vou mostrar pra você todos os detalhes do nosso curso completo de Projeto Estrutural utilizando o CPK, sobre a emenda, sobre suporte, sobre pra quem é, sobre como você pode se inscrever nesse curso, que é mais que um curso, é praticamente uma mentoria que eu vou pegar você na mão pra te tornar um engenheiro seguro que fatura mais de 10 mil reais por mês com Projetos Estruturais. E para quem é o Estrutural na Real? O Estrutural na Real é para estudantes como o Derek, que já fez mais de 10 mil reais por mês com Projetos Estruturais e em um único projeto fez 4 mil 680 reais e ganhou essa placa aqui, essa placa eu dou para meus alunos que eu chamo carinhosamente de expert, aqueles que faturam mais de 10 mil reais por mês com Projetos Estruturais. Também é para recém-formados como o Pedro, que em seis meses fez 60 mil reais e também se tornou expert. Ou para pessoas que já trabalham com Projetos Estruturais e querem se aperfeiçoar, como o Luiz Felipe, que já fez mais de 20 Projetos Estruturais após o Estrutural na Real e uma live com ele falou que já tinha faturado mais de 80 mil reais. Ou pessoas que trabalham em outra área, como o Claudio, que é policial militar e também faz Projetos Estrutural nas horas vagas e fez 8 mil reais com Projetos Estruturais em um único mês. E você pode estar se perguntando, como é que funciona esse curso? Eu vou abrir aqui a plataforma do curso, que hoje ele tem 380 aulas e ele é para quem está do zero e também para quem já faz Projetos Estruturais. Por quê? Aqui o Estrutural na Real é dividido em 10 módulos. Nós temos mais de 20 módulos. Mas 10 módulos é o suficiente para você aprender a fazer um projeto do zero até o detalhamento e conseguir oferecer esse serviço para seu cliente. E está compreendido nesses 10 módulos. Onde, por exemplo, no primeiro módulo, o que é que você vai fazer? Você vai revisar tudo o que você viu na faculdade, você vai entrar de forma prática sobre os conceitos teóricos, caso você tenha esquecido, caso você não se lembre mais dos conceitos que é necessário para que você não seja um operador de software, mas seja um engenheiro estrutural que sabe o que está fazendo, que sabe fazer um projeto com segurança. E nesse primeiro módulo, você vai, no módulo de fundamento da engenharia estrutural, entender tudo sobre a parte que tem por trás do software. Depois é para a parte de concepção, para a parte de modelagem, onde na parte de modelagem você vai utilizar comigo o software CPKD. Voltem, eu utilizo outro software. O TKS Faberic dá para fazer o curso? Dá para fazer o curso. Tem vários alunos que fazem através de outros softwares. E aí aqui a gente vai fazer, inicialmente, uma obra de alto padrão, que é essa obra aqui que tem balanço, tem pé direito duplo, tem uma escada complicada, tem viga de transição, tem várias dificuldades e você vai aprender junto comigo aqui a fazer esse projeto estrutural. Além disso, todo o curso é baseado nas normas vigentes. Você vai utilizar comigo as normas que estão em vigor nesse momento no Brasil e você vai fazer tudo de acordo com a norma, tudo normativo para que você durma tranquilo, sabendo que fez um projeto estrutural com segurança. Todas as aulas são extremamente interativas, são aulas que você vai de forma leve e vai aprendendo de forma desmistificada. Se você está aqui no canal é porque você gosta de aprender estrutura de forma fácil. Então aqui dentro você vai ver passo por passo, sem esconder nada. Tudo o que eu sei está aqui. Você vai aprender a configurar o software, a fazer análise estrutural, a corrigir erros, a otimizar a estrutura, a calcular a fundação e a plotagem, onde a gente encerra o ciclo e você aprende a fazer um projeto estrutural completo. Fora isso, tem muitos outros módulos que são módulos para você aprender coisas que não estão no projeto estrutural do curso, como por exemplo, fundação profunda. Tem um módulo inteiro só de fundação profunda, onde você vai aprender a escolher o tipo de estaca, vai entender sobre bloco de coroamento, vai dimensionar a estaca junto comigo, vai detalhar todas as etapas que você vai aprender comigo. Além disso, a parte de piscina, a parte de escadas modernas, como flutuante, espinha de peixe, plissada. Se você tem dificuldades com execução de obra, não entende? Tem um módulo inteiro aqui só de execução de obra, onde eu mostro o projeto, olha o projeto aqui na mão, e mostra a obra sendo executada para que você seja um engenheiro completo e saiba projetar para a obra, projetar tendo em vista a obra. E esse aqui é o nosso objetivo, para que você faça um projeto, é executável. Além disso, tem as aulas de regs do CPKD, tudo o que você quiser saber sobre o CPKD. Por exemplo, como lançar uma viga curva, como lançar uma laje inclinada, como lançar uma viga de transição, está tudo aqui. E soluções estruturais de obras difíceis, como, por exemplo, uma obra com um vão de mais de 10 metros, um balanço de mais de 5 metros, como fazer um prédio mais alto, também tem aí tudo para você especificado. Além disso, bônus como compatibilização de projeto, renderização 3D, laje nevurada, escada pensada no heft, muro de arrimo, e isso aqui que é o curso mais clientes. Por quê? No estrutural na real, para que você se torne um engenheiro experto, você precisa captar clientes, para você ter o cliente, e para você faturar mais de 10 mil por mês com projetos estruturais, você precisa de ter clientes. E eu ensino você a captar o cliente, a fazer parceria, a negociar com o cliente, a montar proposta, a precificar o projeto, a fazer contrato, todas as etapas do atendimento com o cliente, está ali dentro daquele curso mais clientes, para que você saiba como se posicionar no mercado. Ou seja, espero que você já tenha entendido que o estrutural na real não é apenas um curso que te ensina uma técnica, mas é uma mentoria que te ensina uma profissão, como você ser engenheiro estrutural e ganhar mais de 10 mil reais por mês com projetos estruturais. Eu te garanto que dificilmente, e eu conheço muito curso por aí, mas não tem nenhum que seja tão completo quanto o estrutural na real. Beleza? Então tem tudo isso aqui para você. E aí você pode se perguntar, Valda, como é que eu vou tirar dúvida? No estrutural na real, nós temos o suporte ativo, que é a comunidade estrutural na real, no WhatsApp, onde todas as suas dúvidas serão tiradas lá, e você também vai poder fazer networking com outros alunos. Você vai ter mais direito a mais de 15 aulas de dúvida ao vivo, que são praticamente consultoria em grupos, onde você leva o seu projeto estrutural, e a gente resolve junto com você, para te dizer que mesmo com mais de 380 aulas lá na plataforma, você vai precisar de suporte para que você não faça um projeto no achismo, mas tenha certeza daquilo que você está fazendo. E na própria Hotmart lá, já tem mais de 40 aulas de dúvidas já gravadas. Você vai ter direito a um ano de suporte conosco. Só para você ver aqui, galera, iniciei mais uma, com quem eu falo para pedir minha placa de expert estrutural. Pessoal, como vocês projetariam essa pérgola? E também eles fazem networking. Alguém aí tem interesse de pegar um projeto estrutural? Tudo isso lá dentro do Estrutural na Real, você vai poder tirar dúvida, trocar serviço e ter motivação diária. Entenda que galinha anda com galinha, e águia anda com águia. O Estrutural na Real é um lugar de águias, de engenheiros estruturais que estão dispostos a fazer diferente no mercado. E você pode se perguntar, Valtem, como é que eu tenho direito a um curso estrutural na Real? Como é que eu me inscrevo? Nessas mais de 350 aulas, mais de 8 bônus aí para vocês, eu vou deixar aqui abaixo o link, onde se a inscrição estiver aberta, a gente não abre inscrição sempre, a gente faz por turma, se estiver aberta, você vai poder se inscrever agora, e lá vai ter todos os módulos detalhados, todos os bônus detalhados, tudo detalhado para você. E se não estiver aberto, você vai poder entrar na lista de espera, para entrar na próxima turma, tá certo? Então não perde tempo, agora clica no link aqui, se inscreva ou na lista de espera, ou se matricule aí, para você se tornar também um engenheiro estrutural, expert que faz projetos seguros, econômicos e executáveis, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tamo junto, e bora ser estrutural na real. E aí E aí